Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Arei Tejus, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será o informativo número 814 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 8 de junho de 2024. Pessoal, como é que estão as coisas por aí, tudo certo? Galera, antes de começarmos vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e também deixar as cinco estrelinhas aí para a gente no Spotify, para a gente crescer cada vez mais. Pessoal, e também aqui nós estaremos lançando o nosso curso dia 13 de junho de processo civil com o professor, mestre, doutor, juiz de direito Marcelo Fortuna, nosso convidado especial. Galera, ele tem a melhor didática do Brasil, então não perca essa oportunidade, galera. Pessoal, o link para a inscrição para vocês receberem a notificação do curso está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos lá? Informativo nº 814 do ESTJ. Direito Administrativo. Direito Processual Civil. Resumo. Em respeito ao princípio da isonomia, o lápis prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer ao mesmo prazo quinquenal do artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, previsto para as ações indenizatórias ajuizadas contra a fazenda pública. Processo. Agravo interno o recurso especial nº 2.100.988 de Pernambuco, julgado em 8 de abril de 2024. Direito Administrativo. O município, no âmbito das atividades que envolvem serviços de metrologia desempenhadas em postos de saúde, por não exercer atividade comercial, não submete a fiscalização do Inmetro. Processo. Recurso especial nº 2.012.248 do Rio Grande do Norte, julgado em 21 de maio de 2024. Direito Civil. Resumo. É cabível o pensionamento na imposta de falecimento de recém-nascido, cujo termo inicial será a data em que a vítima completaria 14 anos, e o termo final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro. Processo. Recurso especial nº 2.121.056 do Paraná, julgado em 21 de maio de 2024. Direito teor. No caso, a mãe da vítima, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital. No local, foi submetida a cesariana e deu à luz a uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Nesse contexto, a controvérsia consiste em definir se é cabível o pensionamento pelo falecimento de recém-nascido. O pensionamento tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido, ainda que a morte seja de filho menor. A pensão será devida, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, a presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros e, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. Nessa situação, todavia, o termo inicial da pensão será a data em que a vítima completaria 14 anos, idade a partir da qual é admitida a celebração de contrato de trabalho, e o termo final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE, ou o momento do falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro. Ademais, a pensão corresponderá a dois terços do salário mínimo vigente à data do óbito e será reduzida para um terço após a data que ele completaria 25 anos. Essa é a orientação consolidada na súmula 491 do STF, segundo a qual é indenizável o acidente que cause morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. É possível presumir que, se o recém-nascido não tivesse vindo à óbito em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 anos de idade. Súmula nº 491 do STF. Direito Civil. Resumo. A perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da área não carreta nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova. Processo. Recurso especial nº 2.121.056 do Paraná, julgado em 21 de maio de 2024. Inteiro teor. Na hipótese, o hospital sustentou a nulidade do laudo pericial porque o perito não é especialista em ginecologia e obstetrícia, mas sim clínico geral. Com efeito, a função do perito, enquanto auxiliar da justiça, é analisar e emitir opinião técnica ou científica sobre dados objetivos. Quando o julgador não possuir o conhecimento necessário para fazê-lo por si mesmo ou a partir de outras provas, em razão disso, o artigo 465 CAPT do CPC prevê que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Exige-se que o perito seja um profissional com conhecimento especializado e exigido para a realização da perícia. Segundo a doutrina, esse profissional pode ser um autônomo legalmente habilitado, pessoa natural, ou pode ser integrante no quadro de profissionais de uma pessoa jurídica ou de um órgão técnico ou científico especializado. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área de conhecimento. Atento a isso, o STJ já flexibilizou essa exigência para decidir que a formação do perito, seu grau de instrução ou sua especialidade, deve ser compatível com a natureza e a complexidade da perícia. Há precedentes desta corte no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia o pressuposto de validade da prova pericial, de modo que incumbe ao perito médico nomeado se excusar do encargo se não se considerar apto à realização da perícia. Recurso especial nº 1.514.268 de São Paulo, 2ª turma e recurso especial nº 1.758.180 do Rio de Janeiro. Também há julgado dispensando a comprovação da especialização do perito em hipótese na qual a prova pericial realizada atingiu sua finalidade, agravo regimental no Recurso Especial nº 1.230.624 do Paraná. Se o propósito do legislador é garantir a credibilidade e segurança na produção da prova pericial, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo e que se manifeste de forma suficientemente clara, objetiva e confiável, de tal modo que permita às partes compreender e eventualmente contraditar o seu laudo e o julgador interpretá-lo e valorar-o juridicamente, formando o seu convencimento. Sendo assim, nos processos em que é necessária a realização de prova pericial para fins de apurar a ocorrência ou não de erro médico, é possível que a perícia seja realizada por um médico não especialista na área de conhecimento profissional, cuja atuação se busca apurar, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova. Legislação, Código de Processo Civil, Artigo 465, Recurso Repetitivo, Tema nº 1092 Direito Civil, Direito de Consumidor Resumo A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo roubo de que o cliente for a vítima em via pública após chegada ao seu destino portando valores recentemente sacados diretamente no caixa bancário, porquanto evidencia-se fato de terceiro, que exclui a responsabilidade objetiva por se tratar de caso furtuito externo. Processo, agrava interno ou agrava o recurso especial nº 1.379.845 da Bahia, julgada em 14 de maio de 2024. A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira deve ou não ser responsabilizada por roubo contra o cliente após transitar por via pública e chegar ao seu destino, no caso estacionamento do prédio onde se institui o escritório de empresa do correntista, pelo fato de estar de posse de valores, em espécie, recentemente sacados diretamente no caixa bancária. No julgamento de recurso especial repetitivo nº 1.197.929 do Paraná, a segunda sessão do STJ assentou a tese de que as instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados ao correntistas decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando-se como furtuito interno. Ademais, a matéria se encontra simulada neste Tribunal Superior, no verbete nº 479, em Berbs. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por furtuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nessa senda, constata-se que o referido entendimento se aplica tão somente nos casos de furtuito interno, razão pela qual a jurisprudência do STJ admite a responsabilidade objetiva de os bancos por crimes ocorridos no interior de suas agências, em razão do risco inerente à atividade que abrange guarda e movimentação de altos valores em espécie. Todavia, esse entendimento jurisprudencial não se aplica à hipótese presente, em que a vítima, após sacar uma quantia na agência bancária, supostamente teria sido seguida por todo o percurso pelos criminosos até o estacionamento do prédio onde se situa o escritório de sua empresa e, só após chegar a este local, fora anunciado o assalto. Dessa forma, tendo em conta os contornos fáticos delineados pela instância de origem, em um cenário em que o correntista é vítima de crime de roubo em local distante das dependências do banco onde, anteriormente, efetivaram saque de dinheiro em espécie, não se revela a responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência do crime contra o correntista tempos depois e quilômetros de distância. Com efeito, cuide-se de evidente furtuito externo, o qual afasta o nexo de causalidade e, portanto, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, especialmente pela razão de que o crime não foi praticado no interior do estabelecimento bancário. Em casos semelhantes à hipótese, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou jurisprudência no sentido de que o banco não pode ser responsabilizado por crime ocorrido em via pública, tendo em vista que o risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável pelo crime sofrido pelo correntista fora das suas dependências. Súmula do STJ nº 479, Precedentes Qualificados, Recurso Repetitivo, Tema nº 466 Direito Consumidor, Direito da Saúde Resumo, é abusiva negativa de tratamento essencial ou controle de doença degenerativa do sistema nervoso, apenas por ser medicamento administrável na forma oral e em ambiente domiciliar, quando, entre outras circunstâncias, esteja incluído no rol da ANS e faça parte do específico tratamento escalonado pelo qual o paciente necessariamente precisa passar para ter direito ao fornecimento de farmáculo de cobertura obrigatória. Agravo interno no agravo de recurso especial nº 2.251.773 do Distrito Federal, julgado em 21 de maio de 2024. Inteiro teor, a controvérsia assinge-se sobre a possibilidade de recuso da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Fingolimod para tratamento de esclerose múltipla por se tratar de farmáculo de uso domiciliar administrativo na via oral, para o qual não haveria previsão legal ou contratual de cobertura obrigatória. Consoante, previsão contida no artigo 10, inciso 6 da Lei nº 9.656, de 1998, o plano referência de assistência à saúde não é obrigatório a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado ou disposto nas análises das alíneas C do inciso 1 e alínea G do inciso 2 do artigo 12, que versam sobre medicamentos antineoplásicos ou tratamento em home care. O artigo 17, parágrafo único, inciso 6 da Resolução Normativa nº 465, de 2021, da ANS, traz previsão no mesmo sentido. Na hipótese, a autora não faz uso de medicamento antineoplásico, tampouco conta com assistência por meio de home care, pretendendo apenas ter custeado o medicamento Fingolimod para uso oral. Com efeito, a jurisprudência dessa Corte Superior é iterativa no sentido de que é lista a exclusão na saúde suplementar do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados à medição assistida, home care, e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para esse fim. Nesse sentido, agravo interno, agravo interno, recurso especial nº 2.071.979, relatora ministra Marisa Belgalotti, quarta turma, julgada em 29 de abril de 2024. E agravo interno, agravo especial nº 1.771.350, do Paraná, relator ministro Raul Araújo, quarta turma, julgada em 18 de setembro de 2023, publicado dia 22 de setembro de 2023. O caso em exame, todavia, apresenta peculiaridades que justificam a aplicação de entendimento diverso. A indicação feita pelo médico assistente da recorrente estabelece a imprescindibilidade da terapia com o específico medicamento Fingolimod em dose diária. Ademais, em consulta albulário eletrônico da Anvisa, constata-se que o medicamento Fingolimod conta com o devido registro tanto para a versão original como para as versões genéricas e é expressamente indicado para o tratamento de esclerose múltipla, estando disponível apenas sobre a forma de cápsula, administrável via oral, não havendo alternativa na modalidade injetável. Em que pese o referido farmáculo não esteja previsto como de cobertura obrigatória para o tratamento de esclerose múltipla no rol de procedimentos de eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, anexo 2 da RN nº 465 de 2021, a aludida normativa contempla o uso do Fingolimod como segunda ou terceira linha de tratamento pelas quais o paciente necessariamente precisa passar para ter direito ao fornecimento de farmáculo de cobertura obrigatória na Natalizumab em terceira ou quarta linha de tratamento. Quando houver falha terapêutica, eventos adversos ou falta de adesão nas linhas anteriores. Na espécie, há relatório médico esclarecendo que o paciente já fez uso prévio de terapia injetável com utilização de outros farmáculos sem sucesso. Atesta ainda que o caso não se enquadra nas diretrizes clínicas para indicação da terapia endovenosa e conclui reiterando a imprescindível necessidade da medicação oral prescrita. Efetivamente, a orientação da médica assistente ao prescrever o tratamento com o Fingolimod em segunda linha está em consonância tanto com o disposto no anexo 2 da RN nº 465 de 2021, transcrito em linhas anteriores, como um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, PCDT, para tratamento de esclerose múltipla elaborado pelo Ministério de Saúde, que considera critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Ressalto-se que o Fingolimod é fornecido pelo SUS, sendo possível extrair do relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, acostado aos autos informações relevantes acerca das diferentes entre as formas de administração das terapias disponíveis, oral e injetável. Inclusive que a administração do medicamento por via oral é mais eficaz, sobretudo porque propicia maior adesão ao tratamento. A corroborar todas as circunstâncias acima referidas, as quais indicam a necessidade de cobertura do farmaco Fingolimod, não é adequado exigir que a recorrente passe de plano para a etapa subsequente de tratamento, na contramão das recomendações dos órgãos técnicos e da médica assistente. É absolutamente desarrasoado submetê-la a sofrível tratamento injetável, realizado em ambiente hospitalar, quando pode fazer uso de tratamento via oral, mais prático, indolor e sem gastos com deslocamento e despêndio de tempo, além de representar custo inferior para a operadora de plano de saúde, não afetando o equilíbrio contratual. Desse modo, embora a situação clínica da recorrente não se amolde ao conceito legal de emergência médica, relativo a casos que indiquem risco imediato de vida ou dano irreparável à saúde do paciente, declarado por médico, não havendo se falar, portanto, em violação ao artigo 35c da Lei nº 9.656, de 1998, de rigor, todavia, concluir que a negativa de cobertura na hipótese revela-se abusiva. Legislação Lei nº 9.656, de 1998, artigo 10, inciso 6 e artigo 35c. Resolução normativa nº 465, de 2021, artigo 17, parágrafo único, inciso 6. Direito Processual Civil Resumo A comunicação dirigida às partes para informar que o processo foi digitalizado, transferindo-se de meio físico para o digital, não pode ser considerada para fins dos dispostos no artigo 278 do CPC, como a primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Processo Recurso Especial nº 2.001.562, de Santa Catarina, julgado em 14 de maio de 2024. Legislação Código de Processo Civil, artigo 278, caput Direito Empresarial Resumo A instalação de lojas do mesmo ramo em shopping center não configura, por si só, atividade predatória nem ofensa ao tenant mix, desde que essa opção não implique desrespeito aos contratos firmados com os lojistas. Processo Recurso Especial nº 2.101.652, de Santa Catarina, julgado em 14 de maio de 2024. Recurso Especial nº 2.101.552, de Santa Catarina, julgado em 21 de maio de 2024. Interiante O contrato de locação em shopping center tem índole marcadamente empresarial. Os sujeitos da relação obrigacional são empresários, pressuposto objetivo, e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida, pressuposto objetivo. Essa constatação atinge diretamente a forma como o contrato deve ser interpretado, pois a atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio da pacta sunt servanda. O Tenant Mix, por sua vez, refere-se à organização do espaço e é uma das principais características de um shopping center. Nesse contexto, cabe ao empreendedor a escolha das lojas que comporão o empreendimento, a instalação de áreas de lazer e a realização de propaganda e promoções. Essas estratégias servem para atrair um maior número de consumidores ao empreendimento é alcançar a melhor lucratividade, finalidade que atende aos interesses dos lojistas e do próprio shopping, que faz jus ao recebimento de aluguel calculado sobre o faturamento. Apesar de, em um primeiro momento, parecer que a concorrência entre lojas do mesmo shopping center não é a melhor estratégia, o fato é que, em empreendimentos maiores, é comum a presença de lojas do mesmo segmento concorrendo entre si, instaladas lado a lado ou frente à frente, como no caso das lanchonetes de fast-food, lojas de sapato e roupas, trazendo a atratividade para o shopping, beneficiando os consumidores e, portanto, os demais lojistas. Sob essa perspectiva, não está vedado ao empreendedor do shopping, caso entenda que a concorrência trará benefícios para a organização das lojas. Tenant Mix, optar pela instalação de lojas concorrentes, desde que essa opção não implique desrespeito aos contratos firmados com lojistas, de fato, cabe ao lojista avaliar se os custos para participar daquele empreendimento, no qual pode enfrentar alguma concorrência compensa. Não é possível, porém, garantir que o aumento do número de clientes e das vendas resultará no incremento dos lucros dos lojistas, pois várias causas concorrem para esse fim. Há exemplo do presente caso em que o faturamento do estabelecimento já estava em declínio antes mesmo da instalação do segundo lojista de mesmo ramo de atividade. No caso, o contrato previa expressamente a possibilidade de ampliação e revisão do Tenant Mix e haviam sido inaugurados diversos centros de compras na região ao redor do shopping, hora recorrente, de modo que a alteração e ampliação do Tenant Mix não pode ser considerada uma conduta desarrasoada, violadora da boa-fé objetiva. Ainda, foi constatado que o faturamento do estabelecimento já vinha em declínio antes mesmo da instalação do segundo lojista de mesmo ramo de atividade, não tendo sido efetivamente constatada a violação de contrato firmado entre as partes ou do Tenant Mix, diante da necessidade de enfrentamento das novas situações de mercado. Direito Penal Resumo Independentemente da orientação sexual da vítima, o delito de injúria se caracteriza pela utilização de insultos preconceituosos e homofóbicos que ofendem a honra subjetiva do ofendido. Processo Agrava o Regimental no habeas corpus nº 844.274 do Distrito Federal, julgado em 13 de maio de 2024. Interioteor No caso, a vítima gravou as ofensas do interioteor da sua casa no momento em que seu vizinho de casa contígua proferia diversos xingamentos contra ele e a companheira. A agravação realizada pela vítima sem conhecimento do autor do delito não se equipara à interceptação telefônica, sendo prova válida. Caso em que a vítima, dentro de sua própria residência, gravou as ofensas homofóbicas proferidas pelo vizinho a ela direcionadas. Independentemente da real orientação sexual da vítima, o delito de injúria resultou caracterizado quando o acusado, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva do ofendido seu vizinho. Isto é, não é porque a vítima é heterossexual que não se pode sofrer homofobia, injúria racial e equiparada, quando o seu agressor, acreditando que a vítima seja homossexual, profere ofensas valendo-se de termos pejorativos atrelados de forma criminosa a esse grupo minoritário e estigmatizado. Direito Processual Penal Resumo O terceiro delatado tem o direito de impugnar a validade do acordo de colaboração premiada, o que pressupõe o direito de acessar as gravações extratativas e da audiência de homologação do acordo pelo juiz, a fim de verificar a legalidade, a regularidade e a voluntariedade do colaborador ao assinar o instrumento de colaboração. Processo Recurso Especial nº 1.954.842, Rio de Janeiro Julgado em 14 de maio de 2024 Interioteor De acordo com o artigo 3º A da Lei nº 12.850, de 2013, o acordo de colaboração premiada tem natureza jurídica híbrida e, com substancia a um só tempo, negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova. Uma vez que o acordo de colaboração premiada também é meio de obtenção de prova e, por isso, serve de instrumento para a coleta de elementos incriminatórios contra terceiros e atinge a esfera jurídica deles. É natural que esses terceiros tenham interesse e legitimidade para impugnar não apenas o conteúdo de tais provas, mas também a legalidade da medida que fez com que elas aportassem aos autos. Não é apenas o conteúdo das provas fornecidas pelo delator que interfere na esfera jurídica do acusado, porquanto é só por meio do acordo de colaboração que as provas são objetivas. Assim, essas provas só podem ser valoradas se o acordo que levou até elas também for válido. Comparativamente, por exemplo, em uma busca e apreensão, outro meio de obtenção de prova é indiscutível que os indivíduos prejudicados pela medida podem questionar tanto a sua validade, mesmo quando amparada em autorização judicial, quanto ao conteúdo das provas escolhidas por meio dela. Obstar essa possibilidade de questionamento pelo terceiro delatado com base no postulado civilista da relatividade dos negócios jurídicos implicaria inadmissível terceiramento de defesa e, por consequência, abriria margem para a ocorrência dos abusos, porque conferiria legitimidade para impugnação dos acordos tão somente àqueles que têm mais interesse na sua preservação, Ministério Público e Colaborador. Aliás, mesmo no direito privado, o princípio da relatividade dos negócios jurídicos vem sendo constantemente mitigada à luz da função social do contrato em sua eficácia externa, especialmente quando atinge direitos terceiros, justamente para evitar que aquele que não participou voluntariamente do negócio alheio seja indevidamente prejudicado. Isso significaria, hipoteticamente, que, se fossem oferecidos benefícios indevidos ao delator a fim de obter a incriminação de terceiro e a medida fosse chancelada pelo magistrado, nada poderia ser feito para questionar o acordo. Da mesma forma, se o colaborador fosse coagido a delatar alguém e, para não perder os benefícios, deixasse de impugnar a avença, ninguém mais poderia fazê-lo caso o juiz não identificasse a coação ao homologar o acordo. Ao determinar que deverá o juiz ouvir sigilajamente o colaborador, o artigo 4º, parágrafo 7º da Lei nº 12.850, de 2013, não estabelece uma regra perpétua quanto à restrição da publicidade do ato. Trata-se apenas de preservar aquele momento incipiente da investigação, em que o sigilo se faz necessário para assegurar a eficácia de diligências em andamento, as quais podem ser frustradas se o indivíduo delatado tiver acessado a elas. Todavia, oferecida e recebida a denúncia, a regra voltada a ser a que deve imperar em todo o Estado Democrático de Direito, isto é, publicidade dos atos estatais e respeito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei nº 12.850, de 2013. O acordo de colaboração premiado e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Esse dispositivo, embora se refira expressamente apenas ao acordo e aos depoimentos do colaborador, também deve ser aplicado às tratativas, obrigatoriamente gravadas por imposição do parágrafo 3º do artigo 4º, e à audiência de homologação do acordo, em virtude da mesma lógica, recebida a denúncia, o sigilo excepcional perde a razão de existir e cede espaço à regra necessária e segue à regra da necessária publicidade dos atos estatais, assim como do respeito ao contraditório e à ampla defesa, exceto quanto às diligências em andamento que possam ter sua execução prejudicada pela revelação das informações. No caso, o Tribunal de Origem determinou que o juízo singular fornecesse à defesa do réu, indivíduo delatado, o acesso aos vídeos e às atas das audiências realizadas com os colaboradores, a fim de que ela pudesse analisar a legalidade, a regularidade e a voluntariedade das colaborações. Não há ilegalidade a ser reconhecida num acordo, uma vez que o réu delatado tem legitimidade para questionar a validade do acordo de colaboração do delator, o que presspõe o acesso às tratativas e audiências de homologação, e o sigilo não mais se justifica porque a denúncia já foi recebida e nenhum risco concreto às diligências em andamento foi apontado. De todo modo, nada impede que, constatando a pendência de alguma diligência sigilosa, o juízo singular preserve pontualmente com fundamentação concreta o sigilo dela, mas sem vedar indefinitivamente, em abstrato e de antemão, o acesso da defesa à totalidade das tratativas, do acordo e a audiência de homologação. Legislação. Lei nº 12.850, de 2013, art. 3º-A, art. 4º, parágrafo 7º e parágrafo 13º, do art. 7º, parágrafo 3º. Direito Penal. Direito Processual Penal. Resumo. Não há como reconhecer a nulidade por cesseamento de defesa no caso em que é comprovado que, a despede do paciente em contrás for agido desde a data dos fatos e de serem fruntifas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado, durante toda a instrução processual, ele foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído, de modo que a finalidade da citação foi integralmente alcançada. Processo. Agravo regimental no habeas corpus nº 823.208, do Rio de Janeiro. Relator julgado em 29 de abril de 2024. Direito Tributário. Resumo. As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previsto no art. 100, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Processo. Agravo no Recurso Especial nº 2.554.882, de São Paulo, julgado em 21 de maio de 2024. As normas complementares em matéria tributária, de acordo com a doutrina, são preceitos de menor hierarquia que versam no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes, tais como atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas e outros elencados no art. 100 do Código Tributário Nacional. O art. 100, inciso 3 do Código Tributário Nacional, especificamente, trata de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, significando, de um lado, prática dos contribuintes aceitas, comprovada e estavelmente pela administração tributária e, de outro lado, práticas da própria administração em geral contra a légea. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previsto no art. 100, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Isso porque a existência de inúmeras decisões administrativas sobre um determinado tema evidencia, na verdade, instabilidade do entendimento da administração tributária, visto que a fiscalização adota posicionamento contrário ao contribuinte e divergente daquele observado pelo CARF. De start, não por outro motivo que o art. 100, inciso 2, do CTN possui previsão específica para enquadrar as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa como normas complementares, exigindo, para tanto, que a lei lhes atribua eficácia normativa, atingindo tanto os agentes da fiscalização quanto os contribuintes. Legislação, Código Tributário Nacional, art. 100. Galera, chegamos ao final deste informativo nº 814 do STJ, que foi publicado dia 8 de junho de 2024. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para ter acesso aos nossos PDFs entre os nossos grupos de WhatsApp, nosso grupo de Telegram, que está aí na descrição do vídeo. E também, galera, não se esqueçam de fazer a inscrição e acompanhar as nossas redes sociais para a estreia do nosso curso de processo civil, que será dia 13 de junho, com o professor Marcelo Fortuna, mestre doutor de Juiz de Direito. Você não vai perder essa oportunidade de ter aula com um dos melhores professores do Brasil. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço e tchau!